Descrever em alguns minutos um jogo como o God of War Ragnarok não é uma tarefa muito fácil. Como você descreve uma sequência que de alguma forma não só consegue ser maior do que o primeiro, que por muitos e por mim também é considerado um dos melhores jogos de sempre, mas também por consequência disso torna o God of War 2018 melhor? Como que você descreve uma obra que tem mais momentos grandiosos que talvez todos os jogos que lançaram esse ano juntos? E como você descreve um jogo tão fantasioso com batalhas entre deuses e misturas de mitologias e com seres fantásticos que só moram aqui na sua imaginação, mas que ao mesmo tempo é tão enraizado nas emoções e nas relações humanas mais simples e tocantes? A resposta mais rápida é que você não consegue. Não em palavras e definitivamente não sem roubar de vocês as surpresas que estão lá esperando para serem reveladas e isso eu não vou fazer. E tendo terminado o jogo e visto todas as reviravoltas que o jogo tem para proporcionar, eu fico triste que tudo tenha terminado para mim, mas eu fico feliz que você que está aí do outro lado assistindo episódios que provavelmente ainda não jogou vai viver essa experiência fantástica e incrível pela primeira vez. Eu sou o Albuque, um cineasta apaixonado por videogame, e essa é a análise do God of War, Ragnarok. Com o sucesso estrondoso do God of War de 2018 que construiu do zero uma nova história para o Kratos, sem deixar para trás todos os eventos que aconteceram nos jogos anteriores, que refez o estilo de jogo e deu para os jogadores uma das jogabilidades mais satisfatórias entre os jogos de ação, sem brincadeira, tem poucas coisas mais satisfatórias que isso aqui. E que entregou uma narrativa poderosa, mas surpreendentemente simples e efetiva na sua história central, o Santa Monica Studio tinha uma tarefa praticamente impossível nas mãos. Entregar para os jogadores uma sequência que pudesse estar à altura do hype criado pelo primeiro. Essencialmente, eles tinham que fazer do Ragnarok um jogo melhor do que o God of War de 2018. Mas você meio que não precisa disso se o primeiro e o Ragnarok são uma história só, mas divididos em dois capítulos. Eu não estou falando de uma só história como funciona, por exemplo, com o jogo da série Resident Evil ou Uncharted, ou os times da Marvel, que claramente seguem uma linha em relação à história central, mas você não necessariamente precisa ter jogado outros jogos ou visto outros times da franquia para entender ou aproveitar o que está acontecendo naquele capítulo. Eles são feitos para funcionarem por si só. No caso do God of War de 2018 e o Ragnarok, é o contrário. Eles foram feitos para serem um só. E quando eu digo isso, eu estou falando literalmente mesmo. E isso fica ainda mais evidente porque o único momento de pausa na saga inteira é entre o final do primeiro e o começo do segundo. E durante esse ato, nada de muito relevante acontece com os personagens. Só uma progressão natural dos eventos que se desenrolaram no final do primeiro. E é quando a gente pega no controle outra vez que a história acelera para o Kratos e para o Atreus. Não existe outro objetivo, outra história, outro protagonista ou outro antagonista. É a continuação de uma saga onde o novo capítulo começa, onde o outro termina. E a forma que o God of War trabalha a sua interpretação da metodologia nórdica e de personagens que muitos de nós conhecemos há muitos anos, seja através de livros sobre o assunto, de quadrinhos ou de filmes, é completamente revigorante. E esquece todas as interpretações que você já viu sobre os deuses Xen, sobre Asgard ou sobre os nove reinos. Aqui você tem, felizmente, uma fuga da tendência de colocarem deuses como versões musculosas e perfeitas. Aqui eles são egoístas, vaidosos e naturalmente perversos. Até porque basicamente é isso que significa ser um deus. Mas ao mesmo tempo, eles também são carismáticos e sedutores. Você não tem esse Thor. Você tem esse Thor. Um Thor que viveu centenas de batalhas e que bebeu em dromel o peso da quantidade de criaturas que ele matou. Um Thor que realmente parece um guerreiro de força descomunal e não um supermodelo de beleza angelical. E isso acontece com todas as versões desses personagens mitológicos, que agora estão mais humanos, mais modernos e mais vivos do que nunca estiveram. Essa, pra mim, é de longe a versão mais interessante e com mais personalidade da mitologia nórdica que eu já vi. E, surpreendentemente, apesar das adaptações, é a que mais chega perto das lendas e das histórias originais. Mas o que faz essa jornada ser tão bem contada é o fato de que, fundamentalmente, é só a simples história de um pai e um filho na luta de escrever em um próprio destino. Sim, você tem o Ragnarok, você tem essas divindades, reinos e criaturas enormes e mágicas. Mas o centro de tudo isso é essa relação humana e suas dificuldades, que nem mesmo os deuses mais poderosos conseguem escapar. Uma história sobre o medo de não ser bom o suficiente, de não corresponder a expectativas altíssimas que esperam de você. E, principalmente, uma história sobre ser melhor do que o caminho que os outros escolheram pra você. O God of War Ragnarok começa mais ou menos uns 3 anos depois do final do primeiro jogo. E o Kratos, o Atreus e o Mimir, mais à vontade e com uma relação mais sólida entre eles, parecem ter formado fortes laços familiares e definitivos. Trabalhando como um time, eles já sabem o que fazer e como agir quando a situação aperta. E ela aperta logo nos primeiros segundos de jogo. Mesmo. Colocando em prática tudo o que eles aprenderam um com o outro na jornada anterior. É Fimbo Winter agora. O rigoroso grande inverno que precede a profecia do Ragnarok e marca o começo do fim dos tempos pra todos os nove reinos. Mas pros três, isso se traduz em tentar sobreviver e não deixar que o destino os alcance. A todo momento, o Kratos e o Atreus tentam lutar contra a profecia revelada no primeiro jogo. Mas como normalmente acontece com profecias, quanto mais você luta contra ela, mais ela se concretiza. Fazendo todas as investidas dos dois contra o destino, se virar contra eles. O Kratos, agora mais pai do que general e definitivamente uma versão melhor dele mesmo, tá cada vez mais humano, cansado até, mostrando muitas vezes um lado que a gente nunca viu. Fazendo o que poderia ser considerado mundano pra qualquer outro personagem, parecer uma coisa maior do que é justamente por ser tão incomum pra ele. Agora ele aceitou seu papel como pai e é orgulhoso pelo homem que o Atreus tá se tornando. O que reforça mais ainda o seu objetivo principal. Garantir a segurança do filho, não se importando com o que ele vai ter que fazer ou quem ele vai ter que matar pra que isso aconteça. Atreus, por outro lado, tá mais treinado e preparado, mas também tá mais adolescente. E como todo bom adolescente, além de às vezes ser um pé no sapo e achar que sabe mais do que todo mundo, ele ao mesmo tempo que tem um mundo de inseguranças, tem também a vontade e a curiosidade de seguir o seu próprio caminho. Apesar do Kratos ser o protagonista, não é ele que impulsiona a história pra frente dessa vez. Esse é um jogo onde os coadjuvantes brilham de uma forma que a gente raramente vê em outros jogos. E isso é uma coisa boa. Um jogo onde todos os personagens são os heróis da sua própria história, e onde os personagens secundários são tão bem trabalhados como os principais, é uma coisa raríssima de se ver e isso dá uma grandiosidade e uma alma imensa a toda a jornada. Eu juro pra vocês, não tem nenhum personagem ruim aqui. Todos são escritos de forma genial, todos com personalidades tridimensionais e diferentes, e com objetivos e motivações próprias. E eles são modernos também. Eles não falam como a gente imagina que deuses falariam com toda aquela pompa e usando só palavras bonitas. Não. Eles falam de forma coloquial, natural e que poderia facilmente ter se tornado ridículo, se não fossem os diálogos fantásticos e as performances sem iguais do elenco unidas a uma direção verdadeiramente impecável. Antes de começar o Ragnarok, eu reli alguns livros sobre a mitologia nórdica pra relembrar algumas coisas que eu tinha esquecido. E eu fiquei bem impressionado com as mudanças que eles fizeram em relação a personagens e eventos. Tá quase tudo lá, só que diferente e adaptado pro universo do jogo. E embora por conta disso eu já soubesse que alguns personagens tinham que aparecer e alguns eventos tinham que acontecer, eu me surpreendi mesmo assim. Porque é basicamente a mesma história da coleção de livros e informações sobre a mitologia nórdica, mas contada de uma forma diferente. E mesmo com esse roteiro super bem escrito e emocionante e esses personagens bem trabalhados, o jogo não esquece o que ele é. Um videogame. E um jogo de videogame é divertido, é interativo. E propositalmente, em certas partes, o God of War Ragnarok não se leva muito a sério. Reforçando essa máxima e admitindo as coincidências que um jogo precisa ter pra funcionar. Ou colocando elementos lá que não tem nenhum impacto na narrativa, mas são divertidos. Ele sabe quando é pra ser levado a sério, mas sabe também quando isso não é necessário. E é isso que significa ser um jogo maduro. Esse é o tipo de obra que te surpreende a todo momento. E olha que é difícil ficar surpreso dessa forma depois de ter jogado primeiro. Acreditem quando eu digo, acontecem nesse jogo coisas que ninguém tá esperando. Tudo aqui é maior, bem maior do que o anterior. Não só em cenários, personagens, e isso eu tô falando literalmente mesmo, no estilo antigo de God of War. Mas principalmente em reviravoltas. E esse é o principal motivo de eu estar sendo tão vago em relação à história. Eu tô admitindo aqui tudo que me surpreendeu e me emocionou durante o jogo. E claramente, como você pode ter percebido, isso acontece desde o começo. E eu realmente espero que ninguém estraga a experiência de vocês até que vocês consigam jogar por conta própria. Porque, cara, esse é um daqueles jogos. Daquele tipo que fica com você ainda por um tempo depois de você ter terminado. É a conclusão de uma história que vai ser um exemplo da grandiosidade que os videogames têm a capacidade de atingir. Falar de gráfico, ao falar de God of War, é quase redundante. Desde o Playstation 2, os jogos dessa franquia são conhecidos por sugarem ao limite todo o poder dos consoles em que eles são lançados. Se a gente for falar do Playstation 4, um hardware de 9 anos atrás, isso ainda é uma regra que praticamente uma bruxaria como eles conseguiram rodar um jogo desse num console com aquelas especificações. Já no Playstation 5, que tem o poder de segurar os futuros jogos dessa nova geração inteira, obviamente o Ragnarok, um jogo multi-plataforma ainda com base no Playstation 4, não exige o limite do console. Mas ainda assim, ele é mais bonito do que a grande maioria dos lançamentos atuais. Peraí que eu tô esquentando uma coisa. Melhor assim. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que o jogo tava muito parecido com God of War 2018. Que, diga-se de passagem, pra mim é um dos jogos mais bonitos dos últimos tempos. E essas pessoas falaram que o Ragnarok tava muito mais ou menos. Sobre a parte de tá parecido com God of War 2018, é verdade. A gente tem um aprimoramento geral em relação a tudo, mas essencialmente ele tem a mesma base do anterior. Mas você tem que tá completamente fora da realidade pra achar isso aqui mais ou menos. E isso é o que eu posso mostrar pra vocês. À medida que você vai progredindo no jogo, as coisas vão ficando cada vez mais impressionantes. O jogo é lindo. Tecnicamente e artisticamente. Todos os reinos que a gente visita são completamente diferentes uns dos outros. Com diferentes biomas, criaturas e arquiteturas. A direção de arte arrasa muito em retratar tudo isso com uma coesão impressionante. Tudo é tão diferente, mas também tem uma ligação visual por estar tudo conectado no mesmo universo. Assim como no jogo anterior, o Ragnarok ainda mantém a façanha de ser inteiramente sem cortes. Como um grande plano sequência durante as quase 50 horas de jogo. Não tem nenhuma tela de carregamento aparente. E o jogo disfarça essas partes quando o Kratos entra num buraco, se esfrega entre uma parede. Ou usa a árvore de Gidracil pra viajar entre os reinos. Mas essas disfarçadas, pra ser sincero, me cansaram um pouquinho lá pro final do jogo. Mas o ponto alto, como foi pra mim também no anterior, é a qualidade das animações e das cenas em tempo real. Cara, olha até onde a gente chegou, né? As expressões faciais, os movimentos dos personagens, as emoções que eles passam, os detalhes sutis. É realmente um prazer assistir as cutscenes quando a gente tem uma fidelidade gráfica tão incrível e uma performance tão avassaladora dos personagens. E como eles fizeram pra isso tudo rodar dessa forma, eu não faço a menor ideia. Eu joguei no modo performance no Playstation 5 e eu não senti queda nenhuma vez. Independente do caos que estivesse rolando na hora, da quantidade de objetos, efeitos ou partículas na tela, os FPS eram sólidos que nem o abdômen do Kratos. E o jogo não só tem o modo qualidade, que prioriza os gráficos e a resolução, e o modo performance, que tem resolução dinâmica e alguns mínimos efeitos reduzidos em pró do FPS, mas também tem o modo de qualidade em 40 FPS e o modo de performance em 120 FPS se você tiver um painel de 120 Hz. É um jogo absurdo de lindo, que roda de forma belíssima e que pode não ter sido feito exclusivo pra nova geração, mas com certeza tá entre os mais bonitos que eu já vi. O Ragnarok traz outra vez o combate super divertido e satisfatório, que basicamente todo mundo amou no primeiro jogo. E por que a gente amou? Porque é tudo tão bem feito e fluido, que mesmo que você seja um total zero à esquerda no combate, você acaba se sentindo ser mais poderoso do universo, justamente porque tudo parece uma coreografia ensaiada. Aqui o combate tá mais afinado ainda, principalmente por conta da fluidez da performance, das novas habilidades do Kratos, e também porque agora os aliados são bem mais ativos e tem uma gama muito maior de movimentos e finalizações. O combate é o meio termo entre o complexo e o acessível, sendo fácil de pegar o jeito dos combos e se sentir bem jogando em pouco tempo, mas também abre espaço pra caso você queira se aprofundar e dizimar os inimigos sem deixar que eles caiam no chão. Existe uma verticalidade muito maior, tanto na exploração quanto no combate, o que torna tudo mais livre e divertido. Você pode, por exemplo, se puxar pra um lugar alto, matar o inimigo lá, depois passar pro outro lado e antes mesmo de colocar os pés no chão, você pode atacar com um golpe devastador. Isso tudo sem nem mesmo quebrar o combo. A movimentação pelo cenário é muito maior, não só a sua e do seu companheiro, mas também dos inimigos. E em falar em inimigos, a variedade deles aumentou muito, e isso era uma coisa que os jogadores tinham reclamado no jogo anterior. Cada um dos nove reinos agora tem diversos tipos de inimigos, cada um com moveset diferente. A quantidade de encontros com chefes e mini-chefes também tá muito superior, e alguns até dependem de uma boa quantidade de exploração pra serem achados. O combate continua super divertido, mas se você tá esperando uma reformulação do combate do primeiro, você não vai encontrar aqui. Mas nesse caso eu nem sei se precisava. Mas esse lance do Kratos perder todas as habilidades e os upgrades que a gente ganha no primeiro, não ficou muito legal não. No primeiro a gente consegue uma porção de upgrade legal, vários movimentos, runas, sobe de level todas as armas, e aqui a gente volta pra estaca zero. Eu sei que isso basicamente acontece em qualquer sequência. Se você não volta pra estaca zero, é óbvio que você fica invencível logo no começo do jogo. E eles meio que explicam isso culpando a chegada do Fimbulwinter pela perda dos poderes do Kratos. Mas isso não me convenceu não, e me incomodou um pouquinho. O legal é que agora na árvore de habilidade, você não só pode desbloquear novas skills, mas também pode aprimorar com o aumento de dano físico ou elemental, por exemplo. Abrindo opções pra você moldar o combate pro seu estilo de jogo. Os escudos também receberam um upgrade grande, e agora você tem uma variedade deles. Se você é uma pessoa que gosta de bloquear e certejo abrir espaço pra um contra-golpe, tem um escudo pra você. Se o seu estilo é mais tanque, gosta de bloquear o máximo possível, também é uma opção, e por aí vai. Uma coisa que ficou um pouquinho cansativo pra mim foi a intervenção dos nossos companheiros nos puzzles do jogo. Que por sinal são muito divertidos e muito bem pensados. Eles são muito apressados, gente. Sem brincadeira, eu tinha que correr pra desvendar o puzzle antes, porque eu tinha certeza que quem estivesse comigo ia falar como resolver. A impressão que dava era que o Kratos era um completo idiota que não conseguia usar o mínimo de lógica pra sair de uma situação sem a ajuda de alguém. Mas ao mesmo tempo, isso até que gerou um acréscimo de personalidade pros personagens e criou uns diálogos engraçados. Porque se você parar pra pensar, se você estivesse lá e visse a solução do enigma, você não falaria? Agora a gente tem mapas muito diversos e muito maiores também. Todos eles tendo uma grande área aberta pra exploração e pra gente ir atrás das sidequests. Que realmente acrescentam com curiosidade sobre os personagens e sobre a história. E te presenteiam com encontros com chefes e grandes recompensas. E o que eu mais gosto é tudo orgânico. Se você encontra, é porque você procurou. O mapa com 5 milhões de pontos de interesse que nem tem no Assassin's Creed não existe aqui. Tem áreas enormes que você não precisa ir se você não quiser. Embora eu realmente indico que você vá. Mas que estão lá e que você pode passar batido se não procurar. E obviamente, quanto mais sidequests você faz, mais você sobe o nível das armas e das habilidades do Kratos. E se você for como eu, que gosta de explorar cada canto e fazer cada missão. No final do jogo, você vai estar cortando os inimigos mais bravos como faca quente na manteiga. God of the Ragnarok é muito bom de jogar. Se você quer só avançar na história ou se você quer jogar nas dificuldades mais altas pra provar suas habilidades. É quase certo que você vai se divertir horrores. Se você tá curtindo, dá uma forcinha pro canal e se inscreve aqui. Você sabe que um jogo de ação tem um som realmente bom quando ele te ajuda na hora do combate. Principalmente quando as batalhas tem tantos efeitos visuais, inimigos, cores e efeitos sonoros. Eu não consigo reforçar o suficiente quanto o áudio 3D é útil nesse jogo. Ao ponto de eu só usar a câmera pra me localizar em relação ao inimigo quando era extremamente necessário. Porque eu sabia exatamente onde ele tava apenas com a ajuda do som com uma precisão incrível. E a qualidade do som aqui vale também não só pras situações ativas, mas pras passivas também. Pros momentos de exploração dos ambientes, pras horas de calmaria e observação. Tudo tem um som específico e uma separação impressionante. Que juntos formam esse ambiente incrível que parece continuar vivendo, esteja você lá ou não. E o elenco, as vozes, a coreografia das cenas, o nível de atenção e carinho colocado aqui é simplesmente imbatível. Novamente a gente tem o Christopher Judge como Kratos, que parece dar tanto corpo e alma pro personagem que chega a dar arrepio. Dessa vez a gente vê um lado mais mortal do Kratos. E isso é transmitido com uma delicadeza e uma força que eu duvido muito, muito mesmo que não seja considerado por muitos jogadores um dos pináculos de performance já visto nos videogames. E a química que ele tem com o Sunny Sud, que faz muito bem o Atreus e que literalmente cresceu vivendo o personagem, é verdadeira. E você pode ver por essas imagens aqui o quanto esses atores doaram pros personagens e o quanto os personagens marcaram esses dois ao longo de todos esses anos. E não só eles, o Richard Schiff como Odin, o Ryan Hust como Thor. Cara, performances incríveis e tocantes, reais e engraçadas, que trouxeram uma vida diferente a essas figuras mitológicas que a gente já conhece tão bem. Eu ainda poderia ficar falando mais alguns minutos sobre a qualidade fantástica do elenco da direção. Então vocês vão ter que confiar em mim quando eu falo que vocês não vão querer perder esse jogo aqui. E pra você que gosta de jogar dublado, o Ricardo Juarez tá de volta pra voz do Kratos, junto com o Lipe Volpato, com o Matreus e mais um monte de gente talentosa. E pra mim, essa é a melhor dublagem em português brasileiro que eu já ouvi em qualquer jogo, junto ali com o The Last of Us Part II. Então você pode ir sem qualquer receio. Falando nisso, se você quiser assistir a nossa análise sobre The Last of Us Part I, tá aqui no card aqui em cima ou aqui no link da descrição. E pra completar e abraçar essa jornada, a gente tem a música brilhante do Bear McCreary. Esse monstro da música. Que consegue colocar poder, sutileza, magia e beleza em praticamente todas as faixas principais da trilha musical. Os temas aqui são muito bem definidos por cada personagem. E você ouvir esses temas se misturarem durante as cenas, é de se emocionar com o poder que eles carregam. É realmente uma trilha musical grandiosa, digna desse segundo e último capítulo da saga nórdica do Kratos e que vai ficar ainda por muito tempo nas nossas cabeças. Porque além dele ser um jogo fenomenal por si só e se complementar perfeitamente com o jogo anterior, ele ainda carrega 17 anos de história que contribuem pra formação dessa saga épica até aqui. E é engraçado como é nítido que quando um jogo é feito com amor e dedicação, a gente consegue notar. Porque se você não tem esses dois elementos, você não consegue criar um projeto como esse. Você simplesmente não consegue. Dá pra ver que é um trabalho feito com paixão por causa do primor técnico e artístico, por todos os detalhes e nuances, pelos pequenos e grandes momentos, pela credibilidade e pelo respeito com os personagens e com a jornada que eles fazem. É realmente difícil pensar em alguma coisa que o jogo faça de muito errado. Talvez seja a emoção de ter acabado de terminar o jogo falando mais alto? Talvez. Talvez seja a tristeza de saber que esse é o último jogo passado nesse universo rico e mágico? Talvez também. Mas essa saga do God of War pra mim é o exemplo de como os videogames evoluíram de lá pra cá. E como com pessoas talentosas, criativas e apaixonadas, você pode tornar uma ideia em uma obra de arte grandiosa. É um jogo que merece que você mergulhe com calma na história magnífica que ele conta. Viva os momentos com esses personagens fantásticos e aproveite cada instante nesse universo que agora acabou, mas que tem o destino de ainda ser lembrado por anos a fim. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.